Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Visa Líder. É um cartão varejo de loja física. Você pode solicitar nas lojas esse cartão Líder Bradescar Visa Nacional. Será que vale a pena fazer um cartão Líder Bradescar Visa Nacional? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. As lojas Líder estão espalhadas por vários estados aí e para fazer esse cartão Visa basta ir até uma loja Líder e ser aprovado. Você terá esse cartão Bradescar, tá certo? É uma das famílias dos cartões Bradescar. Líder é um outro cartão, tá certo? Vamos ver então o que precisa para fazer esse cartão. Documentos pessoais normais. Documentos, identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda para fazer o seu cartão. Lembrando que a Líder tem o cartão com a bandeira Visa e o cartão sem bandeira para utilizar dentro das lojas Líder. E caso você seja aprovado na bandeira Visa, você pode utilizar nas lojas Líder e também em outros estabelecimentos comerciais. O cartão Visa Líder ele é aceito no Brasil todo, nos sites, lojas físicas, apenas no Brasil. Pode fazer saque nos caixas do Bradesco dia e noite, né? Através do seu cartão Visa Bradescar. Você pode solicitar até dois cartões adicionais grátis. Você pode fazer parcelamento de compras normais, tá? Na sua primeira compra, com o seu cartão Líder Visa, 10% de desconto, tá bom? 50% na rede de cinemas Cinemark e também no Teatro Bradesco. Além de promoções de shows e outros mais, com o seu cartão Líder Visa em parceria com o Bradesco Cartões. Vamos, então, às tarifas e anuidade do cartão. Se você fizer um saque, vai pagar R$12,00. Segunda via do cartão de crédito, R$13,99. Avaliação emergencial de crédito, caso você utilize o limite acima do limite, R$18,90. Anuidade, R$118,80. Taxa de juros rotativo ao mês, R$13,50. Taxa de juros compras parceladas R$7,90 ao mês. Taxa de juros compras parceladas outros estabelecimentos crediários R$7,99 ao mês. Taxa de juros fatura parcelada e parcelado fácil R$12,90. Taxa de juros saque à vista e parcelado R$17,90. Empréstimo pessoal R$15,90, isso que eu estou falando, ao mês. Encargos por atrasos, juros ao mês R$12,90. Saldo devedor de mais operações juros rotativo R$13,50 ao mês. Juros de mora 1% pro rata. Multa 2%. IOF 0,25 ao mês. Vocês viram que as taxas, caso vocês necessitem de um crédito pessoal, pagar por atraso, parcelar com juros, é juros abusivos. Vocês viram que as taxas para um cartão considerado varejo, baixa renda, no caso é este cartão, é uma classificação de juros altíssima para este público que busca este cartão. Por ser um cartão nacional e pagar uma anuidade R$118,80, eu achei altíssima. Porque existem cartões com variante gold muito superior à variante nacional, ou de graça, anuidade, ou R$9,90 por mês, ou R$5,00 por mês. De anuidade desses cartões internacionais, ou gold. Por ser um cartão nacional, tendo essa anuidade R$118,80 e todas essas taxas, caso você necessite, eu achei bem salgada para um cartão dessa variante. Agora, caso você não tenha outros cartões, só tem esse cartão Visa Líder, e você não usa empréstimo, não usa saque, só usa o cartão no dia a dia da loja, no supermercado, para fazer uma compra em outro estabelecimento comercial, então você vai pagar aí somente essa anuidade R$118,80 e mais nada por isso. Se não refinanciar a dívida, se não fizer parcelado com juros, você vai pagar apenas essa anuidade de R$118,80. Então, é um backup esse cartão Visa Líder Bradescar, que é o Cinemar com 50% de desconto, teatro, caso você goste de ir num teatro, 50% no teatro Bradesco, shows quando o Bradesco patrocina, também legal, né? Então, esses benefícios, show! Vai de Visa, também tem o programa Vai de Visa, que é pela bandeira Visa, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje referente ao cartão Líder. Vale a pena ter um cartão deste, Leandro? Esse cartão melhora a Score, esse cartão também influencia no Score, porque é um cartão bandeirado Visa, tá certo? Este foi o vídeo de hoje referente aos cartões Líder, aqui no canal Cartões de Crédito a Outra Renda. Vamos para os abraços, então! Abraço de hoje vai para o meu amigo Adalberto Matos. Um grande abraço, meu amigo! Sidney Luiz dos Santos, um abração para você também! Amanda Cunha, um grande abraço, minha amiga! Ana Maria da Silva, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo! Fique com Deus!